Olá amigos, que tal? Sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje temos no menú dois coches clásicos, uma pareja de pilotos legendária e um evento de exibição especial. E parece que a espera até que arranque não será muito larga. Aunque não estemos ante uma sessão de carrera completa, seguro que a rivalidade entre estes pilotos será tão encarnizada como sempre. Hoje com grande premio dos Estados Unidos com o coche McLaren M23D, o desafio de adelantamento. Pista de Las Américas, grande coche, bem bem, temos que adelantar 10 coches, vamos lá ver então. A sensação que me dá é de um karting autêntico, chiquitino que é. Vamos lá. Vamos lá. Um só, um a para que. Se não o toquei. Vamos lá. Um a mais, um a mais. Já está. É... Este catche ultrama. Este catche em pessoal em 1923. Com Denis Ule. Demi Ule. Perdão. Vamos lá. Outra molestação. E não conseguiu entrar. Perdão a lotos. Vamos. Já queda pouco. Vamos lá. Vamos copas. Gracias. Mais outro. Já queda pouco. Carre de câmbio manual. Mais outra. Vamos lá. Vamos lá. E debutou o grande prémio da Sudáfrica. Em 1973. E ganhou o grande prémio da Fórmula 1 em 74. Em 74. Em 76. Este ano. Estamos correndo. Um. 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 Amigo se vos já gostar deste vídeo não te olvides de dar um like e subscrever-te ao canal Ai que agora me salgo Comenta aço o que queiras Estamos aqui para ajudar Vamos vamos Esta carro é de cambios Faz recordar os primeiros jogos Mas com um circuito mais moderno Bem objetivo cumprido Não esteve mal Bem graças mais uma vez por estarem no canal e esta pronto Estou 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 Tchau, tchau.